Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus. Estamos começando mais um programa Mulheres que Inspiram. Muito feliz de estar aqui novamente. Toda quarta-feira nós estamos fazendo um programa que talvez vá agregar na tua vida, ou na tua vizinha, ou alguma pessoa da tua família que precisa ouvir isso que nós vamos falar. O nosso tema hoje é Esperança e Fé. Estou aqui com a Simone. Como você está, Simone? Como você passou a semana? Feliz de você estar aqui novamente para nós podermos falar desse tema, Esperança e Fé, que Deus tem muita coisa para falar através de você nesta tarde. Olá, Marli. Tudo bem? Graças a Deus. Passamos o mês de outubro abençoado. E hoje damos início ao mês de novembro, exatamente dia 1º de novembro. E que nós possamos, nesse mês, falar e tratar tanto do nosso coração como do seu. Você, mulher, que tem nos assistido. Homens também que têm assistido, comentado nos nossos programas. Nós agradecemos pelo seu comentário. E até pedimos que você participe realmente. Você indique para alguém assistir. Divulgue esse programa, porque é feito de todo o coração, com toda certeza. E hoje nós vamos falar de fé, esperança. Que o mundo, cada vez mais, está... Está em uma correria tão grande, não é, Marli? Que, às vezes, isso tem acabado, vamos dizer assim, desfalecido dentro de nós. A gente corre tanto, os dias têm passado tão rápido. A gente já pode dizer que já está se findando mais um ano novamente. E talvez a tua fé, a tua esperança de dias melhores, de sonhos, que talvez você desejou lá no começo do ano, com o passar do tempo, né? Chegando agora mês de novembro, talvez você diz assim, Simone, Marli, ai, meu sonho e a minha fé, realmente, eu estou perdendo. Então, nesse mês de novembro, o nosso tema vai ser fé, vai ser esperança para que você, juntamente conosco, você possa alimentar novamente esse espírito, porque fé é um espírito, é um estado de espírito nosso, né, Marli? É, até porque enquanto houver esperança, ainda não existe nenhum sonho perdido, né? Isso mesmo. Enquanto você espera, você tem esperança, né? Qualquer sonho pode ser realizado. E a esperança, esse, enquanto você estiver, a esperança tem muito a ver com fé. Por que esperança tem tanto a ver com fé, Simone? O que a palavra de Deus vai dizer sobre a fé? Porque sem esperança, a gente morre por dentro, né? A gente poderia dizer que as duas palavras se uniriam e seria a mesma, né? Porque esperança é você ter fé, acreditar em algo que ainda está para acontecer, que ainda é só uma idealização dos seus pensamentos, de repente, né? Então, por que isso se juntaria tudo numa simples palavra, né? Que a Bíblia trata muito como fé. Porque é algo que realmente, talvez, você não está vendo, você não está conseguindo enxergar, mas você acredita. Dentro de você, você acredita que aquilo ainda possa acontecer. Então, aí, por isso que, como diz o ditado, que a esperança é a última que morre, e eu digo que ela nunca morre, né? Ela nunca morre, pelo contrário. Enquanto a gente alimentar isso, ela não vai morrer dentro de nós, né? Mas, muitas das vezes, acaba, infelizmente, diminuindo. Isso é fato, né? Como diz, acaba diminuindo. A gente vai deixando outras coisas sendo prioridades, como diz. E, às vezes, os nossos sonhos, nossos planos, já começam a não ser prioridade na nossa vida. E, automaticamente, isso a gente vai perdendo, né? A fé, a esperança, a motivação. Exatamente. E nós temos vivido, né? Quero até comentar aqui com você que está em casa. Nós temos vivido momentos muito difíceis, né? Essa guerra de Israel, né? Como ter esperança, como ter fé, né? Pessoas que têm famílias ainda que estão sequestradas, né? Tem entes queridos, né? Que estão na mão de pessoas que, infelizmente, não estão nem aí com o ser humano. Então, como eu ter esperança e fé no mundo desse que está caminhando cada dia mais para tanta frustração, né? Para o ser humano hoje ter desmerecido o próprio ser humano. Então, como hoje a palavra de Deus, né? Como eu vou ter... Me agarrar, né? A palavra e ter fé e esperança, né? Ou dizer como essa pessoa pode ter fé, como pode ter esperança. Essa pessoa que está lá do outro lado, lá do outro lado do mundo e que tem acontecido, perdido filhos, perdido pai, perdido mãe, perdido avós. Eles não estão respeitando mais ninguém. Não. Antes de uma hierarquia ainda de guerra, né? Hoje eles estão pegando, matando crianças, bebês, né? Bombas acertando em qualquer lugar que não seja no exército específico, em qualquer lugar, né? Sim, e não se tratando só desse tema que está sendo bem abordado agora, né? Por estar acontecendo essa guerra lá fora, né? Mas a gente vive guerra dentro, às vezes, da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade. A gente vive em guerra constante. Mas, Marli, uma dica. A primeira dica de hoje, eu digo assim, que a principal fé que a gente não pode perder, a principal esperança é em Deus. Que mesmo acontecendo tudo isso, Deus ainda existe. Porque quando a gente começa a ver notícias tão más, coisas tão cruéis, que é cruéis, né? Acontecendo, como a gente abordou no tema passado, até a respeito de abusos, né? E tudo mais, né? Então, não só tratando da guerra, né? Que mata, literalmente mesmo, né? Com bomba, com armas. Mas existem coisas que estão matando a sociedade diariamente. Estão matando dentro, até mesmo, né? Das pessoas, mulheres, como a gente abordou esse tema. Quantas mulheres estão mortas por dentro, né? A sua alma está morta. Por quê? Porque, como diz, isso é cumprimento da palavra do Senhor. Mas que, então, mesmo com tudo isso, mulheres, homens, você que nos assiste, mesmo com tudo isso acontecendo à sua volta, ou talvez tão próximo de você, não perca a fé em Deus. E se você diz assim, mas, ah, eu já estou perdendo, eu já até perdi, eu não acredito mais em Deus, por ver tanta maldade. Então, vamos tentar resgatar isso novamente. Vamos tentar trazer, né? Buscar novamente essa fé, essa confiança, essa esperança em Deus. Porque eu acho que, nos últimos tempos, com as dificuldades cada vez mais aumentando, eu acho que a única coisa que ainda vai nos manter aqui, como diz, vai ser a fé em Deus na palavra. E a única coisa que pode nos manter firme na palavra é a fé. Isso mesmo. Porque a fé é a convicção do que a gente não está vendo, né? Então, você tem que ter certeza que Deus vai fazer. Exatamente. Por isso, se torna uma esperança, né? Porque a esperança é esperar aquilo que você não pode fazer, não está no teu alcance. Isso mesmo. Então, você tem a esperança daquilo. Então, eu acho que não pode morrer a esperança dentro de você. Eu acho que você tem que continuar, você mulher, você jovem, né? Você que está assistindo esse programa, pensar um pouco sobre isso, sobre a fé e sobre a esperança. O que é realmente esperar no Senhor? O que é realmente ter esperança? Confiar, acreditar, crer, né? E a palavra do Senhor, o primeiro versículo, né? Conhecido por todos, mas eu vou citá-lo aqui, né? Sim. Porque até é bom que a gente leia a palavra do Senhor, né? Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que se não veem. Então, ou seja, por isso que a fé e a esperança caminham juntas. Porque a fé é a certeza que eu tenho daquilo que talvez eu nem esteja mais esperando. Mas a fé traz isso de volta. A fé consegue trazer isso à tona de volta. Dentro dos meus pensamentos, dentro dos meus planos. E talvez, dentro do plano da sua família, você já talvez perdeu a esperança aí. Mas nessa tarde, a gente veio aqui pra falar da palavra de Deus. A gente não veio falar de nós, nós viemos falar da palavra de Deus que está servindo pra nós também. Exatamente. Que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, de fato, convicção, eu tenho a convicção de que vai acontecer. Eu tenho certeza de que Deus, Ele sabe do meu sonho. Porque a palavra de Deus também vai dizer que antes do sonho gerar no meu coração, já tinha nascido no coração de Deus. Isso mesmo. E isso é uma coisa que tem ficado muito nítido no meu coração. E Deus tem falado muito comigo. E se vocês que nos acompanham, vê alguns programas lá atrás, eu falei sobre uma fé que eu tive quando eu não podia ter filho. Então, eu tinha tanta certeza, Deus colocou isso no meu coração, foi um sonho, uma esperança que Deus colocou no meu coração, que eu tinha tanta certeza que Deus realizou. E eu acho que a fé é isso. A esperança está em mim, de esperar no Senhor. Em crer, né? E eu preciso ter fé, porque fé é um dom de Deus e eu preciso pedir isso para Deus. Para eu continuar com essa convicção de que isso vai acontecer, para essa fé gerar na minha vida, eu preciso crer. Então, eu preciso ter fé. Isso mesmo. E fé não é fácil. Como que eu vou falar para você ter fé? Como que eu vou falar para você que está aí em casa, Simone? Tenha fé. Porque é muito fácil. Ai, gente, eu tenho muita fé. Ah, tem pessoas que têm muita fé, mas como que é esse eu tenho fé? A primeira coisa, né, Marli? É eu acreditar que eu tenho fé. Já é fé eu acreditar que eu tenho fé. Porque tem pessoas que nem acreditam que têm fé. Talvez você aí na sua casa nem acredite. Mas que você, você diz assim, ah, eu não tenho fé. E sim, você tem fé, sim. Porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você que já conhece, né, essa semente, ela é minúscula. Então, ou seja, a gente não precisa de uma fé gigantesca. A nossa fé, ela não é medida pelo tamanho, entendeu? Porque ele disse que se a gente tivesse nessa medida de fé, já seria suficiente para a gente dizer, né, ao monte, a um problema, para ele sair, se locomover, sair da nossa vida. E isso aconteceria. Mas quanto mais você crer, quanto mais você crer, mais chega perto do teu sonho, né? Isso mesmo. Porque eu sentia isso. Eu tinha tanta certeza que eu sonhava. E quando eu fiquei grávida, e mesmo quando todos os médicos, com todos os problemas, eu já chegava lá na frente. Então, a minha fé foi cada vez crescendo mais. Mas as circunstâncias estavam dizendo ao contrário. Que você não podia, que você não ia ter, que não era possível para você mais o sonho de ser mãe, até pelas percas, quem já sabe, né? Então, ou seja, isso é a fé, né? Porque tudo está dizendo que não vai acontecer. O teu corpo correspondia até o teu corpo reagir ao contrário, né? Dizendo que você não tinha mais a possibilidade. Mas você continuava gerando fé, antes mesmo da sua filha ser gerada. E fé é uma coisa muito espiritual, né? Está ligado muito com o espírito, né? Sim. Porque nós temos, todo mundo, né? Nós temos, não é só esse corpo, né? Todo mundo tem alma e espírito, né? Isso mesmo. Que é a trindade que está em nós, né? Então, quanto mais você crer, se você crer na palavra que está escrito aqui, que a Simone falou, né? Que a fé é a certeza. E gerar dentro do teu coração, mais perto você vai ficar. Porque espiritualmente, por mais que você não entenda, às vezes a tua carne não está entendendo, mas o teu espírito sabe, ele sente. Ele sente porque tem uma conexão com Deus, né? Isso mesmo. É o espírito que tem uma conexão com Deus que faz eu gerar essa fé, né? É, claro. Porque até para isso mesmo, né? Primeira atitude de fé, até para mim acreditar e crer em Deus, é através da fé. Porque eu não vejo Deus. Eu não sinto Deus. Eu não toco em Deus. Mas eu creio que Ele existe. Então, aí, como diz, a fé já entra nesse âmbito espiritual, né? Por isso que a fé é a certeza de coisas que eu não vejo, que eu não espero. Ou seja, são coisas que não são ainda apalpáveis para mim. Mas eu já tenho fé. E nós vamos continuar, né, Marley, daqui a pouquinho. Sim, nós vamos para o comercial e daqui a pouco a Simone vai falar como nós fazemos para viver essa fé. Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Voltamos com a pergunta para a Simone, né? Como que eu consigo ter fé? Simone Ótima pergunta, né, Marli? Porque a fé é algo que a gente tem que procurar e buscar Adquirir ela e talvez até mesmo alimentar, né? Ela diariamente E a resposta, como diz, eu poderia estar falando aqui de mim Mas eu vou responder pela palavra do Senhor Que é a passagem que está lá em Romanos 10, 17 A palavra do Senhor diz assim E assim A fé vem pela pregação E pela pregação da palavra de Cristo Alguns textos de algumas Bíblias, conforme a tradução Vai dizer que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então, ou seja, quanto mais eu ouço Quanto mais eu busco Porque eu tenho que buscar isso, né? Como diz, para mim, ouvir a palavra de Deus Eu preciso tirar um momento para ler a Bíblia Para ouvir uma pregação Eu preciso estar com esse tempo disponível para o Senhor Para que isso, então, venha gerar em mim fé Por quê? Como a gente falou, né? E citou no exemplo da Bíblia mesmo Em Hebreus 11, 1 Que diz que a fé é a certeza das coisas que eu não espero Mas a Bíblia, ela tem respostas para tudo, né, Marli? Então, um exemplo do teu milagre mesmo Quando você tinha o sonho de ser mãe De gerar e de conceber Mas devido às percas que você teve Aquilo, de repente, se tornou impossível para você Conforme o diagnóstico médico Aquilo estava impossível Só que a partir do momento que você lesse aqui Na palavra do Senhor O exemplo nosso de Sara Que mesmo com aquela idade avançada O Senhor deu uma promessa que ela seria mãe Meu Deus, essa passagem Foi uma passagem que me... Não sei você que está em casa Se você sabe lá em Gênesis, né? Isso A história de Abraão e de Sara É muito tremenda E isso fez eu ter muito, muito mais fé Isso, está vendo? Fez essa história Gente, é impactante Alimentou a tua fé Alimentou mais ainda a minha fé Ou seja, responde a tua... Você mesmo responde a pergunta E responde você aí em casa Quando a Marli perguntou Como que eu consigo ter fé? Você conseguiu ter fé Quando não tinha mais esperança Quando o diagnóstico médico Estava dizendo que você não podia mais gerar filho Não é? E aí você conseguiu quando? Quando você ouviu Quando você leu a palavra do Senhor E Deus tinha feito uma promessa para a Sara E cumpriu aquela promessa E quando... Eu penso assim, ó Quando você está no projeto de Deus Você entrega na mão de Deus Eu tinha esquecido Porque eu queria tanto, tanto, tanto E daí a primeira vez Foi interrompida a minha gravidez com cinco meses Depois a segunda vez de novo Foi interrompida com cinco meses de novo E eu esqueci E eu falei, ah não Eu acho que Deus faz milagre Mas... Não comigo, talvez Então, quando você entrega e descansa Você entrega na mão do Senhor Você até esquece De repente Eu estava grávida de novo Então, né Marli? E eu falei, então agora É o meu milagre Aí eu acreditei assim Que era o meu milagre Aí gerou, né? Aí eu acreditei como Sara Que a Sara não acreditava E eu acabei acreditando E aí os médicos com mais Com todos os tratamentos que eu fiz Eu tinha certeza Mais uma pergunta agora Eu te faço, né Marli? Porque a partir do momento Que você teve duas percas Como diz A tua fé Se esmoreceu Se foi Se esvaiu Mas a tua fé De ser mãe Mas eu pergunto pra você A tua fé em Deus De que Deus ainda era Deus Mesmo se Ele não fizesse o teu milagre A tua fé em Deus Ela também tinha ido embora? Não Eu até Eu contei um testemunho E eu falo sempre, né? Que eu mesmo chorando Eu falava Deus Eu sei que o Senhor existe Eu creio que o Senhor faz milagre Eu creio que o Senhor Mas talvez não pra mim Eu fiquei tão triste Que eu achava que talvez Eu de alguma forma Ou eu não merecia Ou eu talvez não fosse Isso que Deus quisesse pra mim Mas eu entendia Que Deus Ele continuava sendo Deus E eu entendia Que mesmo assim Eu ia ficar Crendo que Deus Era na minha vida Ele era comigo E eu preferi Confiar em Deus E continuar a minha vida Com Deus Mesmo se Ele não me desse Minha filha Gente, isso foi assim Tipo um divisor pra mim Foi uma prova Que Deus Você continuou cumprindo Até mesmo A palavra do Senhor Quando diz que Sem fé É impossível agradar a Deus Então você continuou Mesmo talvez Perdendo de certa forma Um pouco a sua fé Na questão de ser mãe Mas a tua fé Continuava em Deus Então você continuava Agradando o coração do Senhor E com toda certeza Como diz Como Deus é um pai Maravilhoso Que Ele concede Além E muito mais Do que a gente pede Ele não ia deixar O teu sonho morrer Ele não ia deixar Juntamente com aquele diagnóstico Realmente ser o ponto final Da tua história Pelo contrário Ele fez ainda Você se lembrar Da promessa Que Ele tinha feito Pra Sarah E você também Teria essa possibilidade E Ele faz na hora certa Eu acho que talvez Eu não estaria preparada Eu ainda não estava Eu acreditava Eu tinha fé Que Deus faria Mas Ele tinha que preparar Em todos os sentidos Exatamente Em todos os sentidos E realmente Se era esse mesmo sonho Porque eu sempre Digo Que você Sonhar Qualquer um pode sonhar Mas ter esperança Nesse sonho Que você tem Não é todo mundo Então eu acho que Manter a esperança Tem muito a ver Com essa fé mesmo Que é o esperar Então Eu acho que isso Ajuntou os dois A fé e a esperança Que eu tinha Ainda que lá no fundinho Eu acho que eu tinha a esperança Que é Essa que não morre Essa esperança Deus pode fazer Ele fez com Sarah Sarah tinha quase 100 anos Ela riu do anjo Quando o anjo chegou Por causa da idade dela E eu digo assim Abordando ainda esse tema Sobre Sarah Marli Para nós Como a gente fala Que esse programa É Mulheres que Inspiram Primeiro a gente Está falando uma coisa Para nós mesmos E para você Que está na sua casa Que talvez você diga assim Eu acredito Mas eu já fiz Tanta coisa errada Para que Talvez até isso Que eu sonho Que eu desejo Não aconteça Olha Sarah Deus havia feito Uma promessa Na vida de Abraão Na vida dela Dizendo que eles Teriam esse sonho Realizado de ser pai E de ser mãe Mas o tempo Foi passando E automaticamente Naturalmente Aquilo foi se esvaindo Foi de repente Ficando duvidoso Já aquilo Que Deus falou Sim E aí Sarah teve Uma ideia Genial Da parte dela Nós somos A gente Mulher principalmente Para ter ideia genial Ah tem Você Quer dar o seu jeitinho Isso mesmo Ela talvez Sabe o que Eu até penso Não de uma forma Maliciosa Marli Pelo contrário Talvez ela fale Bom Eu acho que Deus prometeu Mas ele não Não se especificou bem Ele só falou Que a gente seria Pai e mãe E existem outras formas Outros métodos de ser pai Como hoje Também existe A forma adotiva E ela falou Então eu vou oferecer A minha serva E a gente vai ser pai Mãe de um Como diz Abraão Vai ser pai Como Deus prometeu Que ele seria pai De uma grande nação Talvez não seja eu Olha só Porque igual eu No caso Eu pensei Talvez não seja eu Mas Deus mostrou Então eu vou dar Essa possibilidade Mas a promessa Que o Senhor tem O sonho que o Senhor tem Ele sempre Quando ele fala Se é com você É com você Então acredite Creia Descanse E eu vou até Deixar um versículo Bem impactante Até que eu acho Que na tua vida Aconteceu muito isso Né Marlin E na vida Da sua vida Também possa acontecer isso Ou talvez esteja acontecendo E esse versículo Vai nos fortalecer Nesse momento Que está lá Em segunda crônicas O capítulo de número 15 O versículo de número 7 Diz assim Mas sedes fortes Primeira coisa Seja forte E não desfaleça As vossas mãos Porque a vossa obra Terá recompensa Então a palavra do Senhor Vai dizer para a gente Ser forte E não desfalecer A obra da nossa mão Ou seja Aquilo que eu desejo Alcançar Aquilo que eu desejo Tocar Aquilo que é só Na minha mente Um sonho Uma conquista Talvez seja um carro Uma casa Uma família Que se casar Tanta coisa De repente De ter um imóvel melhor De constituir uma família O que mais Que pode ser Abrir um próprio negócio A primeira coisa Seja forte Na sua decisão Seja decidido E forte E depois ele vai dizer Não desfaleça As obras da vossa mão Ou seja Enquanto você Não tocar naquilo Enquanto você Não ver aquilo acontecer Não desfaleça No meio do caminho Não tente Como diz Ter subterfúgios Talvez seja Esse menos aqui Eu vou aceitar Como promessa Como sonho Não Não desfaleça A obra da sua mão Porque diz Que a nossa obra Vai ter recompensa Então ou seja Deus vai cumprir Como cumpriu Na tua vida Como cumpriu Na vida de Sarah E ele vai cumprir Mas a gente É que não pode Desfalecer No meio do caminho Então com essa palavra Que você trouxe Que eu achei Bastante interessante O que nós Creio que você Que está aí do outro lado Também tem Uma curiosidade O que nós Devemos esperar Do Senhor Quando eu tenho fé O que eu devo esperar Como eu devo esperar Tudo que for de promessa E talvez você diz assim Mas Simone Eu não tenho promessa Na minha vida Se você não tem É porque você ainda Não leu a palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor Ela tem mais de Oito mil promessas E elas foram Feitas e concedidas Para todo aquele Que crê Para todo aquele Que tem fé Para todo aquele Que acredita Então tudo que você Pode esperar Do Senhor Sempre vai ser Algo maravilhoso Extraordinário Bom Perfeito Agradável Como uma das promessas De Deus Que diz que A vontade Do Senhor Para a nossa vida Ela é boa Perfeita E agradável Porém Como diz A nossa vida Não vai ser sempre Mar de rosas Até porque Deus Ele é Um pai Sim E a palavra de Deus Como você disse As oito mil promessas São como Porque o livro A bíblia É um testamento Isso mesmo E testamento É deixado para quem? Para os filhos Herdeiros Então A partir do momento Que eu me sinto Porque às vezes Você não se sente Filha Por isso você não se sente No direito de pedir De esperar alguma coisa Do Senhor Sim Porque como pai Ele tem o melhor Para dar Então Se eu sou herdeira E tem todas essas promessas Assim como você Disse ali Às vezes Eu tenho bastante curiosidade Também ainda Porque muitas vezes A gente Mesmo lendo bastante A palavra de Deus Eu acho que existe Cada dia Uma promessa diferente Cada dia A palavra de Deus Se renova E isso é uma verdade Isso é Todos os dias Exatamente Então Se eu não me vejo Como filha Eu não posso esperar Essas promessas Exatamente E nesse ponto Marília Respeito De eu não me ver Como filha Já faltou a minha fé Exatamente Já faltou a esperança A crença em Deus Que eu também Tenho direito A essa promessa Às vezes Fica pensando Está vendo nós aqui Falar sobre isso Ah mas é que elas Elas leem a Bíblia Elas se sentem Como vamos dizer Hoje que a gente Uma pessoa que é cristã Que lê a palavra de Deus Ou que entende um pouquinho Ou talvez não Mas que despertou em você Agora essa vontade De conhecer esse Pai Isso mesmo Que Deus é um Pai mesmo Que não é só um Senhor É Pai Sim E comentando Só deixando uma deixa Para nós continuarmos No próximo bloco A gente não é diferente De você Pelo contrário Se a gente está aqui Também falando Buscando conhecimento Na palavra do Senhor Porque a gente quer aprender Juntamente com você De casa Você que nos assiste Entendeu A gente talvez Hoje a gente está oferecendo Essa palavra de fé Para você E talvez um comentário Seu aí Vai nos alimentar Vai nos trazer esperança Também Porque nós somos também Mulheres Que estamos lutando Todos os dias Para buscar conhecer mais A esse Deus Para também Todos os dias Alimentar a nossa fé Não é Marli? Porque nós estamos aqui Para inspirar E se inspirar em vocês também Exatamente Porque mulheres Tem que estar assim Mulher tem que inspirar Uma na outra Porque não é todos os dias Que a gente está bem Que a gente está forte Que a gente está entendendo A gente precisa muito de ajuda E a palavra do Senhor Ela se renova a cada manhã E a gente tem que se unir Para se ajudar Até para alimentar A nossa fé E aumentar também E buscar conhecer E entender Como que funciona Essa fé E eu quero dizer uma coisa Quanto mais a gente Se sentir bem Em ler essa palavra E entender um pouco Dessa palavra E puder passar para vocês A gente vai estar aqui E aprendendo E passando para vocês E aprendendo com vocês também Porque é muito importante isso E nós vamos para o comercial E daqui a pouco nós voltamos Com mais um pouco Dessa palavra Fé e esperança Quero ser uma mulher Transformada Ser uma mulher Restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus E aí 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 Bem, voltamos com o mesmo assunto, a promessa Que a Simone começou a falar E grandes promessas Deus tem para a nossa vida Essas oito mil promessas que ele tem São para cada um de vocês que estão aí De nós que estamos desse lado São para todos nós essa promessa Basta nós entendermos Como fazer isso acontecer na nossa vida Isso mesmo E a promessa de Deus, como dizia Ela está aqui escrita, como você comentou Marli, a respeito de uma herança Que vem um testamento lá dizendo que você tem direito E muitas das vezes a gente não está vendo ainda isso O nosso tema hoje é sobre a fé A gente não está vendo ainda Não está em posse ainda daquilo Mas a gente tem que crer e acreditar E a palavra do Senhor tem um versículo muito lindo Que eu digo assim Que ele vai falar em 2 Coríntios 5, 7 Que visto que andemos por fé E não pelo que vemos Nossa, é muito forte isso Porque se for pelo que nós vemos A gente não tem fé Porque as circunstâncias vão falar ao contrário Como dizem Os motivos vão ser ao contrário da minha fé Geralmente, como dizem Isso vai ser uma batalha até mesmo Vamos supor assim Porque vai ser aquilo que eu acredito Aquilo que eu tenho fé E o que eu estou vendo Talvez seja totalmente o que? Contrário àquilo É mais difícil eu crer Eu entendi Que é no que você No que está gerando No que eu estou vendo Porque a fé É como se estivesse gerando Nascendo ali Concebeu E começa a gerar E até ficar maduro para nascer Aquilo Aquela promessa Demora um tempo E aí você Muitas vezes Você é mais fácil Crer naquilo que você está vendo É palpável É muito mais fácil Aí você se agarra Aquilo como diz Até num prazo Por conta de prazo de tempo Também Por causa disso Com a correria do dia a dia Você acaba Indo pelas circunstâncias Pelos caminhos Vamos dizer assim Mais rápidos Que vão Só que vão contra a nossa fé Vão contra Como diz Aquilo que eu creio E acredito E a fé tem muito a ver Com o tempo também Sim Porque tem o tempo Da espera Como Sara Que a gente deu o exemplo aqui Ela teve que esperar Como diz A gente não pode dizer Se pela atitude dela Ter Vamos dizer assim Dado aquela ajudinha Para o Senhor Nós não podemos aqui Julgar e dizer Se o tempo Teria se abreviado Não podemos dizer Que o tempo Só pertence ao Senhor Não pertence a nós E nós Aqui nesse mundo natural Que tem 24 horas A gente Pela nossa fé Como diz Às vezes Passa o dia tão rápido Que naquele dia Nem tive tempo De acreditar Que a promessa Ainda Permanece fiel Na minha vida Mas aí Como esse versículo diz Não vamos andar Pelo que Vivemos Por vista Não vamos andar Pelo que a gente Está vendo Ouvindo Talvez todos os dias Mas mesmo que você Ouça E veja Dentro de você Continue crendo E acreditando Na promessa de Deus Porque Deus está gerando Aquilo que Ele promete Ele está gerando E eu acordo Esperando aquilo Eu durmo Esperando aquilo Passa um dia Passa dois Para mim As pessoas que são ansiosas É muito complicado Esperar no Senhor Para ter fé Mas Ele Ele dá um jeitinho E aquilo vai gerando Um dia após o outro Um dia após o outro Até que no teu coração Você tenha certeza Porque A fé é isso Você vai ter que ir gerando aquilo Mesmo que você não está vendo É igual uma gravidez Você sabe que vai nascer um filho Você não está vendo Mas aquilo vai Vai crescendo E aquilo vai Até que você Tem certeza Que você vai ter um filho Então é a mesma coisa Com Deus E para tudo nessa vida Tudo na nossa vida Tudo E por isso que eu falo Que todos nós temos fé Talvez você esteja Se questionando Do outro lado Você que está nos assistindo Ah, mas eu não tenho fé Eu deixei de crer Eu já não acredito mais Mas eu digo para você Que tudo Até para acordar de manhã Quando a gente vai dormir A gente não sabe Se vai acordar Como diz A gente não vê Às vezes a gente nem vê Se despertar Mas a gente acordou E eu tenho fé Que naquele dia Como diz Eu vou para a escola Você que vai para a escola Você que ainda é jovem Você que tem o seu trabalho Você vai correr atrás do seu trabalho E isso tudo Querendo ou não Marli A gente tem que crer E acreditar Que cada passo que a gente dá Já é por fé É que é muito difícil Não sei você que está em casa Se você está desempregado Se você está desiludido Com alguma coisa Então se você estiver desempregado Como eu vou crer Que amanhã Vai ser melhor Se eu não tenho de onde tirar Exatamente Eu estou desempregada Eu não tenho provisão Eu não tenho Como eu vou crer É realmente É difícil Até a gente lendo esse versículo Ele é muito Visto que a gente ande pela fé E não pelo que vemos Mas aí vem a prática dela A prática da fé Eu praticar essa fé Como esse exemplo A respeito de estar desempregado Você vai lá Acorda cedo Começa a enviar currículos E você acredita Que vai se abrir uma porta de emprego Mas talvez O que você viu A circunstância O que acontece Nenhum telefonema Nenhum e-mail de resposta Nada Silêncio total E muitas vezes Chega nos compromissos Sim E aí começa Como diz A fé Digo assim Até ser testada Mais provada Ainda mais Mas você tem que continuar Crendo E acreditando Que a melhor porta de emprego Ainda não se abriu na sua vida Porque o senhor tem o melhor Então se hoje Você entregou 50 40 Não sei quantos currículos E você diz Daqueles currículos Que você entregou Você diz Eu queria uma porta aberta Nesse lugar Desse jeito Dessa forma Peça ao senhor Peça ao senhor Com fé Acreditando Que Deus vai abrir Exatamente como você tem pedido Ah eu quero um trabalho Segunda a sexta Num horário comercial No máximo no sábado Até meio dia Porque eu quero ficar Com a minha família Peça ao senhor E creia que ele vai te dar Uma porta de emprego Exatamente assim Mesmo que o que você está vendo As circunstâncias estão Falando ao contrário Mas você continue crendo Acreditando É difícil? Claro que é Nós temos vivido isso Sim Nós temos vivido Uma transformação muito grande Na nossa vida Eu e a Simone Quem já viu os nossos vídeos Lá atrás No início Nós trabalhávamos Numa empresa Até o final do ano A nossa vida Era totalmente regradinha Nós tínhamos horário Para chegar no trabalho Horário para almoçar Horário para sair Chegava o final do mês Nós tínhamos nosso pagamento Era aquilo Era tudo bem certinho E Deus fez uma reviravolta Com a nossa vida Nesse ano E isso também É uma coisa Que está trabalhando Bastante a nossa fé A nossa fé O que Deus tem feito Em todas as áreas Da nossa vida Deus tem transformado Ele falou Que ele ia Ele fez a promessa E nós Se agarramos Nessa promessa Não é fácil Não é fácil Não é fácil Porque o que a gente Está vendo É totalmente contrário Por isso que eu falo A gente fala até Com convicção Essa palavra É difícil Gente É muito difícil É difícil você viver Por fé E não pelo que você vê Porque o que você vê É mais natural Você acreditar Só que a fé É no lado espiritual A fé Como diz Eu tenho que ter outros olhos Eu não posso enxergar Com esse olho natural Eu tenho que olhar Como diz Com o olho espiritual Eu estou vendo aqui Como diz Mas a minha fé Acredita Naquilo que eu ainda Não vejo Mas pelos meus olhos espirituais Eu já vejo E assim A gente Não sei aonde Que Deus ainda vai Nos levar O que Deus Ainda tem Eu creio que muitas coisas Ele tem Com a nossa vida E Se nós nos tivéssemos hoje Fazendo o que a gente Está fazendo Não seria possível Nós estarmos falando Sobre Fazendo esse programa Para inspirar mulheres Porque na verdade Mulheres que inspiram Que nasceu primeiro No coração de Deus E isso foi Fortalecendo no nosso coração Não teria possibilidade Não teria condições Se nós Eu e a Simone Não tivéssemos ouvido A voz de Deus Para chegar até onde nós chegamos E E pensa que é fácil Não é fácil O que nós estamos falando Para vocês Nós estamos vivendo Também Nós estamos ali Aprendendo 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 juntamente Hoje Nós estamos falando O que nós estamos aprendendo Isso mesmo E vivendo Aprendendo O que nós estamos aprendendo Nós não estamos falando Só por convicção Do que nós lemos ali Não Nós estamos vivendo Também isso E não é fácil A gente está aprendendo Juntamente com você Da mesma forma Que a gente está lendo Esses versículos Para você A gente também procura Praticá-los Então juntamente com você A gente quer inspirar você Porque a gente também Tem que praticar E é difícil Vou dizer para você Não é fácil não Como diz Tem dia que a fé esmorece Sim Como a gente leu lá Em segunda crônicas Que desfalece Tem dia que a gente Não é forte não Tem dia que desfalece Que a gente Não vê nada acontecer Mas de uma coisa A gente tem a certeza Que a gente está fazendo A vontade de Deus E isso quando a gente vai Dormir A gente vai fazer A nossa oração E coloca a nossa cabeça No travesseiro É gratificante Venci mais um dia E todos os dias Eu quero entregar Para o Senhor E obedecer Eu quero ouvir A voz de Deus E obedecer Então eu quero ter Os olhos sensíveis Para essa palavra E para toda palavra Que eu tenho lido E no que Deus Tem colocado No nosso coração E é difícil Muitas vezes E tentar fazer O que é certo É difícil mudar Toda a rota Da tua vida Porque Deus Mudou todo O nosso contexto Toda a nossa vida Ele alterou Todo o nosso caminho Literalmente Então hoje Nós estamos vivendo E eu creio Marli Como diz Não te cortando Mas hoje O que a gente vive E talvez Seja uma das suas orações Talvez você tenha orado Para o Senhor E falado assim Nas suas orações Seja feita Deus a tua vontade E não a minha Então eu digo Até eu li esses dias Algo A respeito disso Porque tem que ter cuidado Com o que a gente pede Para o Senhor Porque o Senhor responde E de repente A sua vida Começa a mudar De curso E às vezes Esse curso Como diz Vai te levar A caminhos desconhecidos Há mudanças Há mudanças Há mudanças Talvez até De territórios De ambientes De lugares De pessoas E aí Ou seja A vontade do Senhor Começa a se cumprir Na sua vida Mas às vezes É assustadora Essa vontade de Deus Porque a gente não sabe É um caminho Como diz ainda Vamos dizer assim Para os nossos olhos Ainda um pouco Fosco A gente não consegue Ver nitidamente Porque ainda A gente não tem Esse olhar A gente não consegue Ainda ter Essa sabedoria espiritual Essa fé Até mesmo Inabalável Como diz a palavra Do Senhor Porque por mais Que nós queremos Fazer a vontade Do Senhor Não é o que nós queremos Não é Nós queremos Fazer a vontade Do Senhor Mas não é A nossa vontade E eu tenho certeza Que a vontade Do Senhor É muito melhor É perfeita E agradável A vontade do Senhor Mas até Alinhar A vontade Do Senhor Com a nossa vontade Dói 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 É transformador É transformador É muito gratificante Mas É dolorido Mudar Porque tipo assim É andar com duas pessoas E você só Ter que fazer A vontade da outra pessoa É mais ou menos isso Só que É o melhor Aquela pessoa Sempre sabe O que é melhor Exatamente Então E é difícil às vezes Mas Eu posso falar Que Essa mudança É gratificante É uma mudança Transformadora Sim Como diz Porque Ele que nos ensina A partir do momento Que eu não sei É o Senhor Quem vai ensinar É o Senhor Que vai conduzir A partir do momento Que eu não consigo É Ele que vai se fazer Na minha vida Como diz E que eu possa Que você possa Também agradar O Senhor Porque a palavra Do Senhor Diz que Sem fé É impossível Agradar A Deus Então que todas As atitudes Da sua vida Sejam com fé Para que você Sempre agrade O Senhor Nós vamos Para o comercial E já voltamos Quero ser uma mulher Transformada Ser uma mulher Restaurada Cheia do poder De Deus Que você Tira 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 Voltamos com a esperança Que nós estávamos comentando aqui com a Simone E com as promessas Que tem tudo a ver com esse tema Nosso hoje, que é esperança e fé Ou fé e esperança Sem fé é impossível agradar a Deus E para mim ter fé, eu tenho que esperar no Senhor Então os dois andam Meio juntos mesmo Na palavra do Senhor E daí Como nós estávamos comentando Sobre as promessas, você pode continuar Falando sobre as promessas do Senhor Para você que está aí em casa E que ainda tem alguma dúvida A Simone vai continuar falando E como é que a gente pode continuar Vivendo e esperando no Senhor Sim E reforçando esse tema Hoje sobre fé Esperança, né Marli? Eu gostaria de Falar para você não desfalecer Para você prosseguir Para você continuar E isso serve para todas nós Todos nós Mas uma coisa que eu acho Que serve até muito como referência E depois vai ser a passagem Que eu vou ler Para nós estarmos orando aqui nesse programa Para que as nossas mãos Como dizem as obras das nossas mãos Não venham desfalecer no meio do caminho Mas para que o Senhor Renove as nossas forças Todos os dias Eu digo para a gente começar a avaliar A avaliar Porque muitas das vezes Eu digo que talvez Vamos dizer assim Não seja uma resposta 100% Mas muitas das vezes A falta de fé em nossa vida Seja talvez pelas companhias que a gente anda Pelo que a gente tem assistido Pelo que a gente tem ouvido Porque como a gente leu aqui Dizendo que a gente A fé A gente não deve andar Pelo que a gente vê Porque a fé é certeza Do que eu não vejo Mas talvez o que a gente tem assistido Talvez o que a gente tem ouvido Tem alimentado A falta de fé em nós É porque como você leu ali O primeiro que você leu na Bíblia ali Foi a fé vem pelo ouvir Isso E ouvir pela palavra de Deus Então de repente Nós não estamos ouvindo Você e eu Que estou aqui do outro lado E até você que está em casa Não estamos ouvindo O que nós precisamos Para viver na fé Sim E como você comentou A gente está comentando Esse programa inteiro A respeito das promessas de Deus Que são feitas para nós É direito nosso Mas muitas das vezes As circunstâncias O ambiente que a gente está vivendo Está fazendo a gente Ter falta de fé Pessoas talvez Que você tem convivido São pessoas de repente negativas São pessoas que te colocam para baixo Que te desanimam Nossa Você falando Dessa palavra aí De Com quem eu estou andando Nessa caminhada Como eu disse lá no outro bloco Que nós Que nós estávamos Sendo transformadas Pelo Senhor Nós mudamos Muito Muita coisa E Deus tirou muitas Pessoas Que conviviam Comigo Com você Colocou pessoas novas Fez uma mudança Tão radical E É tão interessante Isso Você falar Essa palavra aí Porque Você que está em casa Assim como eu Assim como a Simone Pode estar pensando Assim Mas Como que eu faço Para mim crescer na fé Eu estou com Eu tenho vontade Eu tenho desejo Porque a gente desejava Tanto estar vivendo Uma coisa diferente Com Deus Um propósito diferente Como que eu faço isso Como O que eu tenho que fazer Para mim crescer Na fé Ou continuar crendo Ou aprender a crer Porque Muitas vezes arde Dentro do coração da gente A gente não sabe nem como fazer Não existe Uma técnica Mas Existe assim A palavra do Senhor E a Simone vai estar falando Para nós Como eu faço Para crescer na fé Isso mesmo Marli E só deixando mais Um comentário A respeito de tudo isso Às vezes Você está começando A sua caminhada cristã Ou talvez Você já tem Um tempo E a gente tem que cuidar Nesse meio Desse caminho Talvez Você esteja no início Ou como eu falei Já tem uma caminhada mais longa A gente tem que cuidar Nesse meio tempo Exatamente Essa vigilância A respeito Com quem eu tenho convivido Os ambientes Que eu tenho frequentado Se isso tem estimulado Alimentado A eu ter fé Ou a eu duvidar Ou a eu deixar de crer Ou talvez Tenha me afastado Até mesmo Sem fé É impossível Agradar a Deus Os lugares Que eu frequento Que eu tenho ouvido Que eu tenho assistido O que eu tenho buscado Com o mundo virtual Que hoje A gente fica muito Nos aparelhos Telefônicos Enfim Tudo isso Que está envolvido Da nossa vida O que eu tenho buscado Nisso Isso tem feito Com que a minha fé Cresça Ou com que a minha fé Diminua Então é isso E a passagem Que eu vou ler Hoje Marli Vai responder Exatamente isso Muitas coisas Que a gente vê Igual ela falou Na internet Causam um efeito Na nossa vida Tanto para o bem Como para o mal Exatamente Como também Para nada a ver Para simplesmente Passar o tempo E o tempo tem passado Tão depressa A gente tem andado Numa luta Com a gente mesmo E com o tempo E está abreviando Cada dia mais o tempo E a palavra do Senhor Vai dizer sobre isso também Isso Então De repente Eu nem tenho Como você disse Me atentado Para o que eu estou fazendo Sim E aí a minha fé Está diminuindo Em vez de crescer Ela está diminuindo Como você perguntou Como que eu faço O que eu faço Como eu devo agir Para que a minha fé cresça Então eu tenho que estar vigilante A essas coisas Tenho que começar a observar mais O que eu tenho a ver Porque realmente A fé é a certeza Do que eu não vejo Então já é uma coisa Que eu já não vejo E se eu ainda alimento Palavras negativas Eu assisto coisas Que não vão me motivar A crer e acreditar Que aquilo vai acontecer Na minha vida Que aquele milagre Vai acontecer Que a cura vai acontecer Que a prosperidade Vai chegar Realmente vai se distanciando Em vez de eu crescer Na minha fé Eu vou diminuir Isso é natural Ela vai diminuir Dentro de mim Cada vez Eu vou deixar menos De acreditar Que eu posso Realmente prosperar Que eu posso ser Bem sucedida Que eu posso ser curada Que eu posso ser liberta Que o meu filho Possa ser liberto Enfim O que você tem buscado Hoje diante do Senhor Que milagre Que você tem esperado Que depende da sua fé E o que você tem feito Para que a sua fé Cresça Para que esse milagre Aconteça Como você tem vivido Como você tem se portado O que você tem ouvido Quem você tem dado ouvidos Está fazendo a sua fé Crescer Ou diminuir As pessoas Com quem você convive Tudo isso A gente tem que observar Não estou dizendo aqui Que a gente vai ter Um círculo Totalmente 100% Santo Não Mas Isso vai fazer sim Com que eu cresça Na minha fé Isso vai ajudar E muito Na minha fé Então eu entendi Que é muito importante Além de eu estar buscando O que a Simone falou aqui Além de eu estar buscando Nessa palavra Que ela leu É importante também O que eu estou fazendo Com os meus momentos Vagos Sim Que eu posso estar buscando mais Que eu posso estar Aprendendo mais Sim Eu estou com pessoas Que estão falando sobre o que? Isso mesmo Eu tenho que estar com as pessoas Que estejam falando A mesma língua que eu quero ouvir Isso mesmo E só para deixar Uma palavra Aqui Marli Que vai acho que fechar Exatamente com isso Para que a sua fé cresça Para que a sua fé aumente A palavra do Senhor Vai dizer assim Que Certo dia Jesus entrando num barco Passou para o outro lado E foi para a sua própria cidade E eis que lhe trouxeram Um paralítico Deitado em um leito E vendo-lhes A fé Jesus disse ao paralítico Tem bom ânimo filho Estão perdoados Os teus pecados Você deve conhecer Essa passagem Que esse Peguei esse aqui Que ele é mais curto Mas diz que Esse homem paralítico Marli E os amigos dele Vão carregá-lo Porque ele não tinha A condição de andar E ele precisava De um milagre Ele precisava Ter fé Para que o milagre Acontecesse na vida dele E olha a importância De ver Com quem a gente caminha Aquele paralítico Nem tinha fé Mais para ser curado Mas os amigos Com quais Ele andava Com quais Ele tinha contato Diz que levaram ele Ouviram falar de Jesus E levaram ele até lá Só que Aqui não vai dizer Mas nos outros livros Vai dizer que Quando eles chegam na casa A casa está tão cheia Que eles não têm acesso Até Jesus Mas aqueles amigos Não desistem E diz que eles veem Uma abertura no telhado Fazem uma abertura E descem Aquele amigo deles Paralítico Até Jesus E Jesus Chega e diz Filho Tenha de bom ânimo Seus pecados Estão perdoados Por que Jesus Diz para aquele paralítico Que o pecado dele Está perdoado Porque aquele paralítico Não tinha fé E sem fé É impossível Agradar a Deus Então quando eu não tenho fé Eu estou pecando Contra o Senhor Eu nem estou agradando A Deus Eu já estou cometendo Um pecado Mas a importância De com quem a gente caminha Porque Jesus disse Que ele Vendo-lhes A fé Jesus disse Que ele não viu A fé daquele paralítico Ele viu a fé Daqueles amigos Que não desistiram Que lutaram Por aquela causa Então a importância Para que a minha fé Cresça Marli Está o que eu ouço Com quem eu ando As minhas companhias Então eu tenho que reavaliar Como diz Porque talvez A minha falta de fé Não seja só minha Não jogando culpa Então o paralítico Foi curado Só pela fé dos amigos Exatamente Olha que interessante Porque aqueles amigos Então a gente tem que ver Então a gente tem que ver Realmente Gente Analise Analise com quem você anda O que você assiste O que você tem ouvido Porque a fé vem pelo ouvir Então o que eu tenho ouvido Ou ouvido Com quem eu tenho andado As pessoas que estão ao meu lado O que elas têm falado para mim Elas têm falado Que vai dar tudo certo Não desista Prossiga Estou contigo Ou elas têm falado Ah não A minha vida está pior do que a tua Não E não vai ter jeito Não tem solução Isso aí não tem mais jeito Essa doença é para terminar Como diz o teu filho Não tem libertação Enfim Tem pessoas que desanimam a gente Se você está com um problema A pessoa acaba O problema dela fica maior Do que o teu E ela ainda desanima você Sim Então veja a importância disso Se eu quero crescer Em fé Como que eu faço Para crescer em fé Eu tenho que mudar Talvez ambientes Tenho que mudar O que eu tenho ouvido Eu tenho que mudar Talvez as minhas companhias Aí entra aquela oração Seja feita Pai a tua vontade Talvez a vontade de Deus Realmente é que você mude Certas coisas na sua vida Para que a sua fé Começa a aumentar Mas às vezes a gente não quer A gente quer a nossa vontade A gente quer ainda O mesmo círculo de amigos A gente ainda quer a mesma vida A gente quer o mesmo emprego A gente ainda quer aquelas coisas Que nos dão segurança Costume né Já está acostumada Com toda aquela rotina Com aquele ritmo E aquilo que te traz segurança Isso mesmo E não confia No que Deus tem Que é muito melhor Não confia nem nas promessas dele né Porque a gente não está vendo ainda E acaba vivendo só Aquilo mesmo Que ela acha Que ela pode ver né Isso mesmo né Aquele natural né E aí não sai Para o sobrenatural Que a gente vai continuar Abordando esse tema Sobre fé Nos próximos programas É um tema né Como diz Que a gente tem muito Ainda que falar E exercitar também né Exercitar Porque fé tem que ser Para todo dia Você tem que crer né Exatamente Isso mesmo né Então é É sobre isso né Exatamente Então fé Não é aquilo que nós Vemos né Não Podemos sentir A fé é a certeza Daquilo que nós não vemos Então Para a gente ter esperança Para a gente ter fé A gente tem que ter esperança Esperança quer dizer Esperar no Senhor né E eu espero que você Aí do outro lado Possa Ter entendido né Um pouco Do que nós também Estamos aprendendo Que você possa aprender Também um pouco E viver um pouco dessa fé Que tem aqui Promessas para você De montão São oito mil promessas É muita promessa É muita promessa né Alguma tem que se cumprir Eu quero um pouco para mim Ah com certeza Eu também Então nós vamos A Simone vai estar fazendo Uma oração Nós vamos estar finalizando né Que Deus abençoe né Vocês E continuem né Vendo o nosso programa Se você gostar Você passa né Para pessoas que Que precisem ouvir Uma palavra também É Do vizinho né Que você possa divulgar Para nós né Simone Também Isso mesmo né Passar o livro do programa Ajudar né A gente a compartilhar A gente a propagar Essa palavra do Senhor E inspirar Cada dia mais mulheres Porque nós temos que estar Incentivando as mulheres A cada dia né Com certeza Então vamos fazer Um momento de oração Se tiver a oportunidade De fechar os seus olhos Por reverência a Deus Faça isso Juntamente conosco Santo e poderoso Deus e eterno Pai Neste momento Senhor Eu entro em oração Juntamente com essa Mulher Com esse homem No seu lar Juntamente com a Marli Pai todo poderoso Nós queremos Reivindicar a Deus As promessas do Senhor Para a nossa vida Mas Deus Como fazemos isso Se a nossa fé Está num mundo Tão natural Está talvez Pelo que vemos Pelas circunstâncias Que estão acontecendo Talvez essa mulher Esse homem Está com uma doença A qual o diagnóstico A Deus Não foi bom Mas Senhor O Senhor é o Deus Que conquistou Naquela cruz Uma das promessas Para esse homem Para essa mulher Que é a cura Dizendo que o Senhor Levou sobre si Todas as dores Todas as enfermidades Mas Pai Como reivindicar Essa promessa Como direito Se o diagnóstico Do homem Foi que não tinha Mais jeito Não tinha mais solução Mas que nessa tarde Nessa noite Ou esse momento Que essa pessoa Ouve essa oração Que desperte nela A fé A crença No Senhor Que o Deus Que nós servimos O Deus que nós lemos Aqui na palavra É um Deus Que tem poder Que tem eficácia O Senhor diz Que a palavra dele É viva E eficaz Gente O Senhor está dizendo Que essa palavra Que nós lemos Durante esse programa Que você lê Na sua casa Ela tem poder Então tome posse Desse poder Peça ajuda Ao Senhor Diz Senhor Ajuda-me Na falta de fé Senhor ajuda-me Alimentar a minha fé Fazer com que a minha fé Cresça Ah Deus Entra nessa vida Entra nesses corações Neste momento Vai de encontro Pai A esse pedido A essa oração Porque o Senhor É um Deus Que ouve O Senhor É um Deus Que como diz A sua palavra O Senhor Não está surdo Para que não possa ouvir E nem as suas mãos Ecolhidas Para que não possa Atender a essa oração Então que nessa tarde Deus Que aqui estamos Orando ao Senhor Que neste momento O poder do Senhor Vá de encontro A cada vida E que assim Ó Deus Se torne eficaz A oração desse homem A oração dessa mulher E que tudo seja Para a tua honra E para a tua glória Pai Todo-Poderoso Nós começamos mais um mês Este programa Ó Deus vai ao ar Dia 1º de novembro Primeiro dia do mês Ó Pai Se findando quase o ano Talvez a falta de fé Já bateu a porta Desse coração Talvez esse homem Essa mulher Já está desanimado Está desacorçoado Está desfalecendo As obras Das suas mãos Já está cansado Mas que nesse momento O Senhor Traga esperança Que neste momento O Senhor Renove a unção Renove a fé Para que ele consiga Acreditar e crer Que ainda tem um Deus Que pode todas as coisas Deus amado E Pai querido Eu tenho certeza Eu tenho toda a certeza Que assim como Nós estamos falando A tua palavra Nós estamos tentando Aprender com o Senhor E o Senhor Muito nos ensinou E nós te agradecemos Pai Que nós possamos viver Viver de fé Viver Senhor Para agradar o Senhor Viver ó Pai Segundo a tua vontade Deus então Eu entregue esse programa Em tuas mãos Eu entrego o Senhor A casa O lar Aonde esse programa Entrou Em tuas mãos E tenho certeza De que o Senhor Vai prover Vai fazer milagre Vai fazer cura Vai fazer libertação Vai fazer transformação Para cada vida Neste momento É a minha oração Com toda convicção E fé Em nome de Cristo Jesus Amém E graças a Deus Amém Que Deus abençoe você Eu vou dizer Eu vou dar uma palavrinha Para você Jesus ama você Incondicionalmente Com certeza Então um abraço a todos Até o próximo programa E continue firme Na fé Em Cristo Jesus Que vai dar tudo certo Amém Beijo Tchau gente Quero ser uma mulher Transformada Ser uma mulher Restaurada Cheia do poder De Deus